Canal Júnior Saudade, aqui você encontra os melhores CDs. Seja bem-vindo, DJ Moisés. Ele chega pra comandar o furioso Dom Marajó. Carabao. 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 A expectativa chega ao fim. Carabao. O furioso do Marajó. A mais completa estrutura multimídia da saudade e marcantes do Pará. E aí, Maitetuba! Que festa legal, que festa bonita, Silvinho! Obrigado mais uma vez. A galera de Maitetuba hoje, Super Lotão do Luar Vinge! E eu quero saber, cadê a torcida do Pai Sandu? Joga a mãozinha pra cima aí! E a torcida do Clube do Remo dá um grito! Quem é que não vai trabalhar amanhã? Levanta a mãozinha! Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão! E as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma, dá um grito aí, meu irmão! Vai começar! Vai começar! Um, dois, três! Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar desse gentil! Vai desse gentil! Um, dois, três, vai! Alô, esboca, desboca! O primeiro alô do CD tem que ser pra ele, meu irmão! O nosso brega eu vou cantar O nosso brega vai tocar Carabao Eu sei que você vai curtir Chegamos a Maitetuba! A banda sabor açaí DJ Moisés Santiago Ela tem sabor diferente E o brega? E o brega? É o trio Ternura já na área Tava o cacetado, o Murilo Pílio E o Cani Bertão! Pega como esse eu nunca vi Por aqui É o som da banda sabor açaí E a gente já chega desse jeito! Esse gentilho Esse gentilho E a galera da JVMU Te marca isso aí com a gente Furioso Carabao Eu te quero Eternamente E aí? Pois não vivo sem você Minha amiga chama Direto de Belém, viu Silvinho? Está cansada de... Pra curtir o Carabao hoje, meu irmão Carabao Que eu te amo Que eu te amo E o tamanho, Fabiola? É tão grande É? Minha paixão É melhor Nossa amiga Fabiola Que dá um beijo Parabéns pra você, viu? Tudo de bom Obrigado! Não me canso de falar E eu, e eu? Que eu te quero Que eu te quero Carabao Que eu te amo Demais Meu amigo Celmo está na área Aquele abraço pra você, brother Hoje até Socavar Minha amiga Jéssica Também está aí Alô, Davidson É a galera da terra firme Do Carabao Carabao Lá do meu setor Vem de bora Vem! E a galera do Ponte da Fruta Jalgo do Al Bebeu, Natália Eu sou sincero E o Alexandre Gira 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 Carabao Dança e dança e brega Dança e dança e brega Vai! Esse é o Carabao Que chega a ser mais leguma Alô, Elton Corsão Lembro do teu beijo Lembro do teu cheiro Lembro de tudo o que é seu Lembro do escuro No campo do morro Você lembra, né? O beijo que você me deu Os teus abraços Amém Meu amigo parceiro Elton Gossa Lá do Alado Guajé Liga Abraço, mano Fiquei alucinado Estou apaixonado Por isso resolvi falar E assim, hein? Assim É inglês ruim Que é pra você saber Eu já morei nos estretes E é pra lá que eu vou levar você É digital, não vai perder o velho, hein? I want you I need you I really love you Gira! I want you I need you I really love you Gira! 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 E aí, Guajé? Desculpa pra beber, é isso aí meu irmão É igual a gente Aquele abraço, obrigado E vai, e vai, e vai, e vai Porque de repente você me disse um adeus De repente você em minutos me deixou tão só E a galera do Açaí do Edson, o Melhor Açaí da Cidade de Jabá e Deduba E o Salão Top Jair, junto Me magoou, o meu coração me deixou E me deixou tão triste assim Sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoa DJ Gelsso Bruxo Na época era você do pop live, né Gelsso Só o filé, mano Vamos virar a situação Tira, tira, tira Olha só gente, dia 16 de fevereiro Aqui é a Pai Tetuba Inauguração do Fast Club Container, Pai D'Égua Alô Gugu Alô Gugu Alô Quaresma das Fronteiras Ele é a vó, sua primeira dama Pois só deixou saudade E esqueceu o nosso amor E a Larissa também E a Aluna Direto de Belém pra cá E por isso, hein Chora não Chora não Chora por você Chora por nós dois Eu choro por tudo que a gente lutou E não conquistou Chora por você Chora por nós dois E o seu grande amor E o seu grande amor Clem da Savero E não conquistou Por isso eu choro Chora 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 Conta pra mim Teus segredos Conta o teu segredo, vai Tua história de amor Carabao 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 E a família super súbica aqui com a gente também Obrigado, hein Valeu Área frontal do Carabao, meu irmão Vem que te mora Quero saber se nos sonhos Contigo eu sempre estou E aí Diga Me diga se é verdade Nem precisa me falar Me abraça E me beija Basta um toque Basta um toque No olhar Eu só quero amar Me dá um beijo Carabao Quero te encontrar E não te vejo Olha o Marcelo do Mega Show Prêmio Te amo e te quero É aqui com a gente Amor com seus mistérios Sabe por quê Por quê Porque te amo Carabao Eu te quero O meu amor é você Minha amiga Marcelo Marcelo aí também Valeu, Marcelo Junto com o Patrinho e toda a galera aí De barcarina comigo Valeu Quero brigos dos seus olhos Eu só quero amar Junto eu quero estar nas noites de lua Sentindo o calor do seu corpo Quero me afogar de prazer Minha amiga Maruíto E a japonesinha Fala, baby! Baby, baby A gente terminou E agora? E agora o que restou Só lembranças e um grande amor Baby, baby Você foi muito especial Mas que legal Agora te desejo Felicidades É de coração É pura verdade Você merece ser feliz com outro alguém Quando estava com você Era tão gostoso Tão lindo o seu jeitinho Era carinhoso Quando só você chamava O meu nome pela cor E agora? E agora? E agora? Agora o que me resta É encontrar alguém Toda que me banca Tem um GD8 Lá do Rio Pique Arana Com a gente Carabao 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 Só posso te dizer Que já estou legal A procura de uma mina Muito especial E essa mina Meu amor Não pode ser você Daqui a pouco tu me fala Baby, baby Pela sequência Especial, hein? E agora o que restou Alô, meu amigo Carlos Felipe Baby, baby Equipe Força Jovem Dami do Marajó Muito especial Lá de Cachoeira Do Ararim com a gente Mas que legal Foi te conhecer E agora? E agora? Agora te desejo É o gerente Pablo Rangel Também o João O Juan O Carlos O Jaime E o Júnior Você merece ser feliz Com outro alguém Dali, dali Dali, dali Carabao Vai! Quando estava com você Era tão gostoso Tão lindo o seu jeitinho Era carinhoso Quando só você chamava O meu nome Tem um GD8 Aí o Dudu Ferreira Tá no circuito do Carabao Obrigado! Agora o que me resta É encontrar alguém Que tem nas qualidades Que você tem Que a família dela Não se envolva Um romance a dois Só posso te dizer Que já estou legal A procura de uma mina Muito especial E essa mina Meu amor Não pode ser você Saudade marcante E o entretenimento garantido É aqui no Carabao O animal furioso do Marajó Esse é o momento Do cara descolar a parada Olha Aproveita que ela tá aí Do teu ladinho Já puxa ela pro salão Pra dançar Aí tu já faz as papas Aproveita vai Parecia um sonho A gente fica junto Andar a pé na chuva Sem medo de amar Esforga Lembra O mitanara De tudo que vivemos Carabao Das tardes de domingo Da mágica no olhar Colantino vai Vai Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá É aqui no Carabao Aí no Rio Ouvir meu coração Pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Ficar sem você Não dá É o Claudinei, gerente A Casa das Peças E o Felipe Gerente da Ibeg Obrigado A gente se abraçando E aí Momentos que ficaram Difíceis de esquecer O outro ano Sei que ainda me ama Bateu saudade Que a vicoça E o tipo ela aí com a gente Valeu Eu volto pra você Se aceita ou não aceita Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Olha o coração Não vi meu coração Pedindo Pra você voltar Lá não vai Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá E tá sem você Não dá Furioso Carabal Esse é o Carabal Aqui do norte E aí E aí E aí Vai ter tudo Aceitar que tudo Se perdeu Tudo se perdeu Amor não dá E aí E aí E aí E aí E aí Pra você Carabal Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Claro que não Não dá Aí E aí Daqui do veneno Fone dos caras de pau Também O Jonathan E aí E aí Marreta do bairro 3 Furioso Carabal 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 Oi Como é que foi? Fala Uma coisa tomou conta Do meu coração Ah, Didi Moisés Com esse olhar negro De menina Me fez nascer no peito Esta paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos dos meus Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Nosso piloto malucão Tá na área E aí E aí Tá malucão E na bala do Carabal Carabal Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva A chuva Ao mau tempo Pra poder um pouco Te ver O furioso Carabal E a gente chega pra vocês aqui A Baite Tuba E daqui a pouquinho a gente acorda o nosso animal Coisa boa E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De vê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder um pouco Te ver Agarradinho Agarradinho E aí? Qualquer dia eu pego a estrada Esse vai ser eu Sem destino Sem patro Qualquer dia desse eu vou pegar o beijo Carabal Peito aberto Chuva O sol De noite A madrugada E aquela do Cristo Redentor Vou por onde o vento Ficou E aí o Cleice Adriano Nayara Nossa amiga Clácter Os amigos aí Clácter e Nazareno Liberdade Liberdade Pra ser E aí? Solidão não vai me impedir Tenho mil razões para Olha a liberdade 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 Pra seguir Solidão não vai me impedir Aí o servil do mecânico Das motos de Abaider Valeu Sonhei Sonhei Assim ninguém sonhou Sonhei Como ninguém amou Amém 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 Sonhei Como ninguém amou Amém 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 Olha o sonho, hein? Sonhei Assim ninguém sonhou Sonhei Quando ninguém amou Amém 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 Sonhei Assim ninguém sonhou Sonhei Como ninguém amou Amém 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 O Furioso do Marajó Eita papai O seu corpo no Alô, mineira E aí? Menina Menino O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda Em toda cama que eu durmo Só da você Só da você E aí? Como é que é Como é que é? Sozinho Alô, menina Oi Oi Menina Menina Menino E aí E aí? E aí É parceiro Baruíto E a japonesinha Direto de velha Vai ser tão bom Te encontrar Outra vez Carabao Meu coração Já sorri Novamente Um novo sol Vai brilhar Pra nós dois Olha o céu, hein? Céu só de estrelas E um luar depois E aí? Abraça-me amor Abraça-me Abraça-me Nossa amiga de bairro E a variedade também E aí O Tigba E o Tatu E o Raksic, hein? Oi E desse amor Atenção Andréia Coarejo Alguém te procura Quem será, hein? Abraça-me amor Abraça-me amor Abraça-me Não sei Se tem você Que tá no beijo Hoje vai na beijo Cabo Tudo de bom E deixando Que o tempo Não passe pra nós dois Abraça-me amor Furioso O Carabao Nem a distância me fez desistir Sonho contigo Até sem dormir E aí? Vejo seus olhos Olhando nos meus Fica ao meu lado E jamais me diga adeus Abraça-me amor Abraça-me 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 Não sei E aí, Murutigo Nelsílio Do Skate de Barcarina Sozinho no quarto E lá fora a chuva que cai Eu fico pensando Eu fico pensando Nos momentos que não voltam mais E aí? No peito um sufoco O amor precisando Hoje eu não invado Nas mãos um nervoso E aí? E o choro querendo explodir Aí, Murutigo Por isso eu lhe peço que venha de prensa Me aperte, me abraça e não vá me deixar Lá fora é tão frio e é triste a noite Nosso amigo Mauro Melo, Joias A melhor jabai de tudo E o Matheus da família Melo! E eu fico pensando Nas coisas passadas Nos longos caminhos Que tive que andar Na triste saudade Que fere e mata Naquele abraço Que eu não pude dar Carabau E já já a gente acorda o nosso animal Nosso amigo Tiago lá do Balneário Zero grau E o segurejo é bom E nos traveseiros Seu perfume gostoso Ainda sinto E na cabeceira Sua foto Corrido Onde As lágrimas Nascem Sem que eu possa Ao menos Emitar Eu rolo na cama Sem saber Se você Vai mudar Aí por isso, né? Por isso eu me peço Que venha depressa E a parte não vai ficar Lá fora é tão frio e é triste a noite Aqui eu não posso Sem você ficar E eu fico pensando Nas coisas passadas Dos longos caminhos Que tive que andar Na triste saudade Que fere e mata Naquele abraço Que eu não pude dar Pra dançar Vai ver tudo Tudo que você presente eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento em nossa casa Nosso amigo Afonso aí, gerente da banca Para desse céu cinzento eu vejo Mais uma noite estrelada Eu andava entristecida e te amava Agora que eu não tenho medo Na janela em que eu sorria Você chora Você chora Fora desse fingimento havia Alguma coisa só Eu troco esse beijo por nada Eu andava entristecida e te amava Só no cagueado Só no cagueado Só no cagueado Eu andava entristecida e te amava Você chora E aí? Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada E eu não troco esse desejo por nada Como é que é? Pode completar seu beijo Com o despedaço? Procurando meu sorriso Em sua história Seu beijo Sua história Eu? Eu fugi do paraíso Mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecida Por nada Vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançar Furioso carabal Carabal Não consigo mais viver Não quero nem saber Muito medo Porque razão foi embora e me deixou E aí, meu amor, diz pra mim, vai E aí, Nélia Leide, Dômei Abelinha O Rui Que bicho moleque É o meu amor Eu te curto, amor Você me deu a vida Eu quero estar contigo, minha querida Agarradinho 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 é mais gostoso Um, dois Pra você eu fiz canção Te entreguei o meu amor Te entreguei o meu amor Mas você não quis saber Desprezou meu coração Equipe DX também Equipe DX também O Leandro Virena José O Márcio Nego Quem querer te conquistar Assim não dá Nunca Assim não dá Aqui O amor só é amor Quando dois Corações Se unem num só coração Num só coração Nossa amigo Valdoro Num só coração E o Mão no Melo Joia de Família O amor só é amor Quando dois Corações Se unem num só coração Num só coração Num só coração Vai preparando Vai preparando Vai preparando Que o animal vai já já acordar Carabao Desse jeito Mas tem tuba Agora o que me resta São meus pensamentos Suas fotos pelo chão E uma lágrima rolar E a galera da sócia esmogiva Não pude evitar E adoro, hein? Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Eu fiz Eu fiz Pra poder Te falar E as palavras, hein? Palavras Que toquem Seu coração Te procuro Sem saber Aonde estás Mais Uhul 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 É o carnaval Desse jeito Adoro esse seu jeito de amar querida Mary Eu queria E a família caça cachaça aí com a gente Entender-se um pouco mais E voltasse E a galera da dois irmãos Matilagem com Jesus Aí, Mortadela! Por isso Meu santo é forte, né, barulho? Meu santo é forte, né, barulho? E esta canção Quer pensar? Eu fiz Pra poder Te falar Palavras Que toquem Seu coração Te procuro Sem saber Aonde estás Grita! Grita! Grito por seu nome sem parar Sem saber onde vou Te amo e peço pra voltar Pelo nosso amor Precisamos conversar sobre amor Se ele ainda vive ou se apagou Se é realidade ou ilus Carnaval! Aqui! Deixamos de fazer coisas pequenas Como manda flores ou poemas Coisas que alegram o coração Olha o dia, hein! Olha o dia! O dia a dia conseguiu empraquecer Fez o romantismo se perder No lugar de carinho Mas foi que restou E aí? Mesmo se precisarmos Mesmo se precisarmos de um divã Vamos acreditar em um novo amanhã Se nós merecemos essa chance E o caqueado do Júlio Digital aí, quer ver? Te amo É Preciso tanto de você Oi! Não deixarei Olha essa luz aí, galera Olha essa luz aí, galera! E tanto assim Eu! Te amo E vem aí o lançamento do bloco Pai do rei na folia Pai do rei na folia Não deixarei Que o nosso amor Chegue a esse fim Meu amor já chegou Eita corujinha! Sei que não vou mais sufrir porque Olha o pesadelo O pesadelo acabou Ela veio pra ficar de mim Aonde? Comigo E aí? Dizendo que eu sou o seu amor Peguei sobral de mais longe de mim Agora que ela veio Ela e a Jéssica aqui com a gente Aqui! Não tenho mais motivos pra chorar Carabal! O meu amor já chegou Já chegou? Pra tomar conta de mim E aí? Ela veio pra ficar É! Dizendo que eu amo Alô! 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 Do mundo cosmético, está aqui com a gente também. Um abraço! Vamos nessa, Santiago! Metsu Garoto! Já me esqueceram E o que eu posso fazer É me convencer de uma vez Que tenho que ficar O fortíssimo viribiri já está na área do Carabal! Mas não tenho que chorar Só tomando uma. Eu não preciso sofrer por isso O que passou, passou Preciso encontrar uma forma Pra me re... E recomeçar A regra do jogo mudou E não sou mais seu amor Quero voltar O amor não tem prejuízo A jiboia, perfumes e varadar A felicidade urgente Amar o meu coração E pra recomeçar Preciso ser feliz Eu voltei Mas agora só pra ficar Porque jamais Eu momento Tu pude esquecer Meu amigo Sobrinho tá na área do Carabal! Tá completando 51 hoje Por isso vale tentar amor Eu momento Ah, eu tenho que voltar Ah, eu não sei se você ficar te iluminar com o sol e a mais bela luz do luar vou levar flores brancas pra celebrar por isso vale tentar amor só no carqueado ah teu sorriso é sempre o meu vai me tentar esse é parceiro vejo muito tempo sintilante mais bela é o teu olhar só no carqueado só no carqueado 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 vai tu sabes que eu preciso o teu amor e aí amor igual teu jamais caraval vou encontrar não conseguirei ficar e a galera do dois irmãos aí material de construção eu vou te dar carinho amor e muito mais prefiro estar contigo só meu amor é só você meu bem olá eu sou Pixi junto com o Zé do Guaraná eu te amei eu me entreguei eu me entreguei e aí ao teu amor tu sabe tu sabes que eu preciso de um Pixi valendo o teu amor amor igual o teu jamais vou encontrar nosso amigo Anny Dias aparecendo pro nosso amigo Piu do Salgado Júpiter eu vou te dar carinho amor e muito mais os dois lados prefiro estar contigo só meu amor é só você meu bem eu sei amar eu amo você amor eu não consigo eu te amo 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 eu te amei eu te amei eu te amei eu te amei ao teu amor eu te amo 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 saldo bom não deu valor em mim e aí no meu amor como é que é não vou mais chorar não vale a pena ter você mas vou encontrar é amigo Paulo Guilherme Júnior tá aí comigo eu te amo Júnior digital e a menina do bronze oiá 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 canal Júnior saudade aqui você encontra os melhores CDs A CIDADE NO BRASIL